Olá, boa noite, está começando Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que a gente apresenta diariamente de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar. Termina o radar e a gente fica até as sete aqui, respondendo sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e também direito imobiliário que volta ao ar agora dia 18, tá bom? Então vocês já sabem, podem mandar as perguntas para a gente através dos endereços que a gente vai colocar aí no ar, que é o nosso telefone 3230 1530, o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, o nosso WhatsApp que é 98452 451 6352, 98451 6352, ou então podem mandar através das nossas páginas, da nossa página no Facebook. Perguntem sobre os assuntos que nós falamos aqui, sempre haverá um advogado, um especialista, alguém que entenda realmente da área que a gente tem no programa para responder as perguntas de vocês. E o doutor, antes de eu anunciar a presença aqui no meu programa, hoje nós vamos tratar direito do trabalho. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui o doutor Marcelo de Jesus, o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que é como ele gosta. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo certo? Estamos aí para responder novamente os questionamentos da nossa seleta audiência. Que bom! E com ele, o doutor Pedro Marcon. Boa noite, doutor Pedro, tudo bem? Boa noite, Machado, boa noite, doutor Marcelo, boa noite, telespectadores. É um prazer e uma honra estar participando novamente do programa. Eu até tinha chamado aqui o doutor Pedro Verdum, mas é Pedro Marcon. Pedro Verdum foi um jogador, isso do meu tempo ainda, quando eu era lá, que eu torcia para o Internacional, era repórter, então tinha o Pedro Verdum, que era um bom jogador, de vez de passagem. Mas o que eu ia falar é o seguinte, é que a gente está completando um ano de programa aqui na TVR, nessa nova fase. Nós começamos em abril do ano passado, no comecinho de abril, e agora já estamos fazendo um ano de consumidor em pauta novamente. Então, eu quero agradecer a todos vocês pela alegria que me dão em participar desse programa, como telespectadores, como ouvintes que perguntam, né? Então, tomara que a gente fique aqui muito tempo na companhia agradável dos profissionais e de vocês. Tá bem? Muito obrigado, então, por tudo isso. Lembrando que a gente está também no canal 507 da NET em HD. Vamos às perguntas, então, doutor Marcelo e doutor Pedro. Vamos lá. A primeira pergunta eu vou fazer aqui para o doutor Marcelo, que está mais pertinho aqui de mim. É de um telespectador que pede para não ser identificado, é um anônimo lá da cidade de dois irmãos. Vi em um programa comentário sobre o acúmulo de função e que a empresa deveria pagar o acréscimo de 30% sobre o salário. Atualmente, estou afastado em auxílio-doença, recebendo 91% da média. Gostaria de saber se tenho como cobrar essa diferença e se essa diferença entraria no cálculo do meu auxílio-doença. E daí, doutor Marcelo? Bom, em princípio, ele quer saber se ele tem direito, então, a um plus salarial em decorrência de um acúmulo de funções e se o fato de ele receber esse plus salarial vai implicar, vai trazer algum reflexo no seu benefício que atualmente ele recebe, que é o benefício de auxílio-doença. Bom, vamos para o Partes. Vamos para o Partes. Exatamente. Bom, todo o trabalhador que ele for contratado para o desempenho de uma atividade A e B, e no curso do seu contrato de trabalho, ele venha desempenhar uma outra atividade, uma atividade C, e sendo essa outra atividade uma atividade que lhe exija mais responsabilidade, uma maior qualificação, ele poderá, sim, postular um plus salarial em decorrência desse acúmulo de funções. Eu só faria um esclarecimento de que esse percentual de 30% que consta na pergunta, ele não é um percentual fixo, né? Isso, cada juiz lá no âmbito do processo, analisando as circunstâncias próprias daquele processo, aquele caso concreto, ele vai estabelecer um percentual, que pode ser de 5, de 15, de 30%, de 40%, certo? Então, vai ser um percentual estabelecido pelo juiz. Bom, segunda parte da pergunta, e é uma excelente pergunta, se isso vai trazer algum reflexo no seu auxílio-doença. Sim, Machado? Vai trazer. Vai trazer reflexo no auxílio-doença, a menos, é claro, que ele já receba, por exemplo, o teto da Previdência. Aí não, mas se não for esse o caso, sim, o benefício, o plus salarial que ele vai receber vai trazer um reflexo. Por quê? Como é que nós fazemos o cálculo do auxílio-doença? Nós fazemos da seguinte forma, nós apuramos uma média das 80% maiores contribuições de julho de 94 até hoje e uma média das últimas 12 contribuições. A menor dessas duas médias, eu vou aplicar 91%, que é o coeficiente da RMI do auxílio-doença, da renda mensal inicial do auxílio-doença. Ora, para apuração dessas médias, o INSS levou em conta só o salário. No momento que ele consegue, através de uma ação trabalhista, um plus salarial, isso não entrou, não repercutiu no valor desse benefício e deveria repercutir. Então, ele poderá, sim, ao ingressar com a ação trabalhista contra essa empresa pedindo esse plus salarial, já pedir, por exemplo, uma indenização pelos danos materiais decorrentes desse valor, que ficou defasado. E essa pergunta é muito importante, Machado, porque ela me permite trazer outras situações muito parecidas com essa. Aquele segurado que hoje está aposentado, mas que ao longo de toda a sua vida contributiva, dos seus 35 anos de contribuição, se ele ingressou com uma ação trabalhista e se essa ação trabalhista elevou a sua média remuneratória, se ele conseguiu comprovar horas extras, se ele conseguiu comprovar comissões, se ele conseguiu comprovar o pagamento de valores por fora, é muito provável que esse segurado, que está aposentado hoje, tenha direito de revisar o seu benefício do INSS, justamente por esse fato, pelo aumento da média remuneratória, que vai trazer uma repercussão lá no benefício dele. Então, essa pergunta é muito importante, quantas pessoas aí que estão nos assistindo que podem estar nessa situação aí. Está vendo só? Eu, o meu amigo anônimo lá de dois irmãos, que pergunta maravilhosa e que reflete, como disse o doutor Marcelo, talvez num problema que muitos têm, problemas exatamente iguais a esse que o nosso amigo lá de dois irmãos apresentou. Que bom, vai lá, procure os seus direitos, se precisar, procure um advogado especialista na área de sua confiança e trate do assunto. Doutor Pedro Marcon, o Márcio mora na cidade de Tramandaí. Faz um ano e três meses que fui afastado da empresa. Me pagaram as verbas recisórias, mas não liberaram meu fundo de garantia por tempo de serviço e nem as guias para o encaminhamento do seguro-desemprego. Também não pagaram os 40% sobre o FGTS e ele quer saber o que ele pode fazer. Boa noite, Márcio. A primeira questão que deve ser observada no seu caso é o tipo de modalidade da rescisão contratual do seu contrato de trabalho. Então, se você pediu demissão ou você foi dispensado por justa causa, você não terá o direito de levantar os valores depositados na sua conta vinculada do fundo de garantia e nem o pagamento da multa de 40% e também não terá direito nas guias do seguro-desemprego. Agora, se a empresa acabou por lhe dispensar sem justa causa, você faz justo sim a liberação dos pagamentos do fundo de garantia e ao encaminhamento do seguro-desemprego. Então, se o seu caso foi esse terceiro caso que a empresa lhe dispensou sem justa causa, você deve ingressar com uma reclamatória trabalhista perante a Justiça do Trabalho e aí repleitear nessa ação a liberação dos valores depositados na sua conta vinculada do fundo de garantia e o pagamento do acréscimo da multa de 40% e também postular a liberação das guias do seguro-desemprego ou a condenação da empresa ao pagamento de uma indenização substitutiva. Caso ela se negue a fornecer as guias do seguro-desemprego, ela será condenada ao pagamento dos valores do seguro-desemprego. Outra observação no seu caso, Márcio, é a questão do prazo para o senhor entrar com a ação. Já transcorreu um ano e três meses da sua dispensa, então você tem mais nove meses para ingressar com a reclamatória trabalhista, porque do término do seu contrato de trabalho, o trabalhador tem dois anos para ingressar com a ação perante a Justiça do Trabalho. Se transcorrido esse prazo, o seu direito de ação estará prescrito e aí você não poderá mais reclamar, pois já passou o prazo legal para entrar com a demanda. Então, Márcio, dá uma apurada aí, vai lá e faz de uma vez esse pedido aí, porque daqui a pouco não consegue mais. Doutor Marcelo, olha aqui, a Janaína, que é aqui de Porto Alegre, ela diz assim, ó, estou gestante, trabalho sem carteira assinada, tenho LER, que é lesão de esforço repetitivo, e ela quer saber, tenho direito ao auxílio-doença? É, boa noite, Janaína. Para que um trabalhador tenha acesso ao auxílio-doença, ele vai precisar comprovar três requisitos. O primeiro requisito é uma carência mínima de 12 meses, no caso de doenças. Ou seja, 12 pagamentos, 12 recolhimentos de NSS. A gente sabe que existem algumas doenças que não há necessidade de comprovação dessa carência mínima, mas como regra geral, o requisito é esse, 12 meses para o caso de doenças. O segundo requisito é a prova da incapacidade. E aqui eu faço uma ressalva, porque incapacidade não é sinônimo de ter uma doença. Muitas vezes eu tenho uma doença, mas essa doença não me impede de exercer as minhas atividades laborais. Ela fala que tem LER, lesão de esforço repetitivo. Para que ela tenha acesso a esse benefício, ela deverá comprovar que esse problema de saúde a impede de exercer as suas atividades habituais. O terceiro e último requisito para obtenção de um auxílio-doença, nós chamamos de comprovação da qualidade de segurado. O que é isso? O sistema previdenciário é de regra um sistema contributivo. Ou seja, na regra, quem está pagando tem direito. Mas o próprio sistema traz uma exceção, que é o que nós chamamos de período de graça. É um período onde o segurado que ficou desempregado, ele não está mais contribuindo para o INSS e mesmo assim ele estará protegido, ele estará tutelado pelo sistema. Esse período de graça, Machado, ele poderá ser de no mínimo um ano e poderá se estender até no máximo três anos para aqueles segurados e empregados que já tenham mais de 120 contribuições sem a perda da qualidade de segurado. Na pergunta, ela é dúbia, porque ela diz assim, estou trabalhando sem carteira assinada. Bom, ela pode ser uma diarista. Ela pode ser uma diarista e aí, nesse caso, ela teria que contribuir com o carnê da Previdência. Nós não sabemos a data da última contribuição dela e nem do último emprego dela, de modo que eu não terei como avaliar se ela preencheria esse requisito da qualidade de segurado. Até sugiro à nossa telespectadora que mande essa informação para nós, a data da sua última, seu último emprego ou se você contribuiu com o carnê, para que a gente possa dar uma resposta mais concreta. E também, eu não sei se ela quis dizer que está trabalhando sem carteira assinada, se ela estiver trabalhando sem carteira assinada com os requisitos do vínculo de emprego, bom, aí ela vai ter que entrar com uma ação trabalhista para reconhecer esse vínculo de emprego e, a partir daí, ela terá, sim, acesso aos benefícios previdenciários. É, eu acho, eu, pelo que eu li aqui, eu que não entendo absolutamente nada, só pergunto, só transmito as perguntas, ela diz assim, ó, trabalho sem carteira assinada. Pode ser uma diarista ou alguma coisa, uma pessoa que faz um serviço qualquer aí. Mas, Janaína, então, por favor, Janaína, manda uma pergunta mais elucidativa para a gente, com mais dados, que daí o doutor Marcelo vai poder responder com toda a garantia possível. Doutor Pedro, o Freitas mora aqui em Porto Alegre também. Ele diz assim, ó, minha dúvida é sobre uma ação que movi contra uma empresa e que já tive ganho de causa. Já houve a primeira audiência e a empresa não compareceu. Foram feitos os cálculos e os bens já estão bloqueados. Quanto tempo que eu tenho que esperar? O CNPJ da empresa pode ser bloqueado? Minha carteira do trabalho não foi assinada. Estava bem essa empresa mesmo, né? Boa noite. Boa noite, Freitas. O que deve ser observado no seu caso, essa pergunta é muito frequente, né? Entre clientes, trabalhadores, quanto tempo demora uma demanda trabalhista? Isso pode, de várias circunstâncias, pode interferir no tempo. Então, no seu caso, o seu processo já está em fase de execução, pois já tem os bens da empresa bloqueados. Então, a gente deve aguardar e ver se a empresa vai tomar alguma medida processual para rediscutir esses valores dentro do próprio processo. Se esses bens penhorados forem bens imóveis, um terreno em nome da empresa, ou até bens móveis, como um carro, um automóvel, um maquinário da empresa, esses bens terão que ir a leilão e aí serem arrematados para daí sim o valor do leilão ser transferido para o processo e esses valores serem pagos durante o próprio processo. Então, essa tramitação do leilão, ela pode demorar às vezes meses e até mais de ano. Não tem como se precisar um tempo exato. Quanto à questão da sua carteira assinada, dentro do próprio processo, se ficou reconhecido o seu vínculo de emprego e a consequente assinatura da carteira, o registro, isso poderá ser requerido dentro do próprio processo, pois já está na fase de execução. E se a empresa está se eximindo, se a empresa sequer está participando do processo, essa assinatura e esse registro da empresa, ela pode ser suprida pela própria Justiça do Trabalho. A Secretaria da Vara do Trabalho pode realizar esse registro na sua carteira de trabalho e aí formalizar o seu vínculo de emprego. Doutor Marcelo, aqui tem uma outra empresa também que me parece que não é daquelas muito recomendáveis, mas em todo caso não vou fazer um juízo, um pré-julgamento aqui. O Gilmar mora em Eldorado do Sul. Ele disse que trabalha numa empresa de esquadrias há 13 anos com carteira de trabalho assinada como auxiliar de marceneiro, mas em desvio de função. Faz nove anos que ele trabalha de noite como caldeirista. O restante dos 13 anos, ou seja, nos quatro anos, né? Nove mais quatro, treze. Isso que eu aprendi no Mobral, quer dizer, no colégio. O restante dos treze anos trabalha como pintor. Nunca recebi férias e décimo terceiro salário e o fundo de garantia está atrasado há onze anos. O que pode ser feito? Realmente lamentável a situação. Sabe até, Machado, vou fazer um comentário preliminar. Nós temos agora o E-Social, que é uma espécie de fiscalização online desenvolvida pelo governo federal para justamente evitar esse tipo de situação aqui, que nós temos na hipótese aqui da pergunta. A empresa que deixar de recolher, a promessa é essa, né? A empresa que deixar de recolher o fundo de garantia, o próprio sistema já vai gerar uma notificação e enviar a notificação para a empresa com uma multa. Então, vamos ver se esse E-Social vai atingir esse objetivo. Bom, voltando à pergunta aqui do Gilmar. O que ele teria, o que ele poderia fazer, né? Bom, ele nos diz que trabalha, trabalhou, está trabalhando em desvio de função. Nesse sentido, ele poderia, então, pedir uma diferença salarial, né? Vamos imaginar que a função desviada tem um piso de 1.500 reais e a função que está na carteira tem um piso de 1.000 reais. Ele poderia pedir essa diferença de 500 reais, essas diferenças salariais, em face do desvio de função. Ele também alega que trabalhava à noite, né? Então, se ele trabalha, se ele está trabalhando num período considerado noturno, das 22 horas até as 5 horas da manhã, ele também poderia postular o adicional noturno. Na função de pintor e caldeirista, normalmente, também se tem direito ao adicional de insalubridade. E, por fim, né? Ele fala que não recebe férias, não recebe décimo terceiro salário, não recebe fundo de garantia, ou melhor, o fundo de garantia está atrasado há 11 anos, Machado. E eu alerto o seguinte, né? O posicionamento do STF foi alterado, né? Eles alteraram o posicionamento porque, antes, a prescrição do fundo de garantia era de 30 anos. E agora é de apenas 5 anos, tal como os demais direitos trabalhistas. De modo que esse trabalhador, quando ele for ingressar com a ação, ele já perdeu aí 6 anos para cobrar o fundo de garantia, que não foi depositado. E o fundo de garantia, que vale mais ou menos um salário por ano, então ele já perdeu 6 salários. Então, realmente é lamentável. E isso vai de encontro àquilo que eu disse na minha última participação, de que os trabalhadores, durante o contrato de trabalho, eles não têm um poder de fiscalização. Eles não têm um poder de chegar para o empregador e dizer, ó, seguinte, meu fundo de garantia está atrasado, o senhor vai lá e recolha, faz favor. Se ele fizer isso, vai acabar sendo despedido. Então, esse é um problema que nós esperamos que seja resolvido com esse e-social. Essa é a famosa lei da selva, né? O cara vai lá e reclama, aí tu está reclamando, então vai para a rua. Eu quero agradecer muito ao telespectador, eu não entendi o nome do telespectador, se o Rogério, lá de dois irmãos, manda elogios ao programa, agradece pelos esclarecimentos que a gente dá aqui para os telespectadores. Nós estamos agradecendo para você, Rogério, viu, está aí ligadinho com a gente. Doutor Pedro, a dona Marília mora aqui em Porto Alegre também. Por 15 anos estive aposentada por invalidez e nesse período não recebi da empresa o valor do plano de saúde e também não paguei, ficando sem plano nesse tempo todo. Queria saber se posso cobrar na justiça a empresa para me indenizar por esse tempo sem pagar o plano e se caberia também cobrar danos morais. Pode, doutor Pedro. Boa noite, Marília. O ponto central da tua questão, e é que faltou a informação para nós, mas que eu vou analisar os dois lados dando as duas respostas, é se você já recebia esse plano de saúde anteriormente à sua aposentadoria por invalidez. Se você recebia esse plano de saúde que a empresa mantinha ou custeava, e aí você entrou por aposentadoria por invalidez, você tem direito sim ao restabelecimento do seu plano de saúde e ao pagamento dos valores, porque a aposentadoria por invalidez é a causa suspensiva do contrato de trabalho. O seu contrato de trabalho não está extinto, ele não terminou, ele está suspenso. E diante dessa suspensão, a empresa é obrigada a manter o pagamento de todas as verbas acessórias. E o plano de saúde é uma dessas verbas acessórias. Agora, se antes de você entrar com a aposentadoria por invalidez, você já não recebia esse plano de saúde, a empresa não tem a obrigação de manter, e aí você não poderá pleitear esses valores do plano de saúde perante a justiça do trabalho. Quanto aos danos morais, você faz justo sim ao direito aos danos morais, tendo em vista que a legislação trabalhista e a jurisprudência trabalhista entende que quando o trabalhador é suprimido o seu plano de saúde no momento em que ele mais precisa, que é uma questão de saúde, você sim acarreta danos aos seus direitos de personalidade e acarreta sim o direito, o dever de indenizar. Portanto, tem que ser analisado, Marela, se você já recebia ou não o plano de saúde. Se você recebia, você pode sim correr atrás dos seus direitos, até porque não há que se falar em prescrição. Por mais que seja transcorrido 15 anos, no seu caso, há uma causa suspensiva da prescrição, porque o seu trabalho de contrato está suspenso. Então, o próprio Código Civil prevê que não há suspensão nesse tipo de direito. Então, você pode pleitear isso através de uma reclamatória trabalhista e aí restabelecer o seu plano de saúde. Doutor Marcelo, eu vou lhe fazer a última pergunta aqui e nem vou mencionar mais aquele pedido de pressa, né? Tá. O Gino mora na cidade de Viamão. Fui demitido da empresa há 15 anos. Puxa, a gente só está pegando gente boa aqui. Fui demitido da empresa há 15 anos e não me pagaram a rescisão. Somente tive acesso ao fundo de garantia por tempo de serviço. Posso receber os valores devidos? É, e Gino, infelizmente, o teu direito de ação prescreveu, né? Tu nos refere, refere-se aqui que faz 15 anos que você foi despedido, né? No direito do trabalho, a prescrição, o trabalhador tem dois anos a partir do término do contrato de trabalho para ingressar com uma ação e poderá buscar os últimos cinco anos, né? Então, no teu caso, infelizmente, não há mais a possibilidade de cobrança desses valores. Que pena, né, Gino? Mas vale a tentativa, né? Pelo menos receber o fundo de garantia aí. Eu quero agradecer muito ao doutor Marcelo Armigliato Jesus, ao doutor Pedro Marcon, que estiveram comigo essa noite aqui, e abrilhantando esse programa, e dando essas respostas tão importantes para os nossos telespectadores. Nós é que agradecemos, agradecemos àquele telespectador que também se manifestou aqui. Também, que bom. E uma felicidade por estar completando um ano de programa. Um ano. Imagina quantas pessoas nós, a equipe do programa, já pôde ajudar aí, né? É verdade. É um prazer e uma honra, Machado, participar do programa, e sempre que possível, aceito os convites e estarei participando mais vezes. Que bom. Muito obrigado aos seus espectadores que nos aturam, né? O doutor Marcelo me atura aqui faz um ano já. Isso me aturou antes também lá, durante um tempo aqui na TV. Bem, nós vamos encerrando o programa de hoje, dizendo que vocês vão ficar com o programa Panorama daqui pra frente. E amanhã eu estarei de volta aqui, quarta-feira, o Trato de Direito do Consumidor, e comigo estará o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho